e salve salve tropinha firmeza mais um vídeo zão tomar aquele motovlog brasil 2 e hoje é o seguinte cara eu vou pegar uma fã de 25 montadinha muito top em um primo meu primeiro mantém uma fã de 25 aqui montadinha cara ninguém fala que a fã de 25 só dá para perceber porque porque tá com pedal tá ligado e tá também com um motorzinho original tá ele na br mano com a moto desse aqui ó vou chamar ele para um racha mas ele vai perder tá ligado porque a modela se não passa de 125 tá é uma fãzinha 125 ele falou assim a o seu motor minha moto o que mano fez aquele motor trocou o cabeçote colocou uma biela forjada fez uma coisa assim não coloquei o carburador a 150 mano pelo amor de deus mexeu no motor o que mano tu fez foi só trocar o carburador não muda nada isso aí não cara pode dar 120 agora com o carburador a 150 vai dar um 140 130 falei mano quem te falou isso cara que a gente tá tá aqui enrolando ligado mandei com a 125 vai colocar um carburador a 150 a moto irá 120 vai dar 140 pelo amor de deus mano para com isso tá feito para tratar e falar mas a moto tá andando então vamos ver se a moto dele tá andando em vamos pegar a moto dele vou dar um rolê chave na que é bala vou dar uns corre de giro muito top vou sair aqui dentro em casa minha moto vamos botar na rua vamos lá pegar moto na casa dele vamos sair aquele casa essa moto aqui minha mano é uma start de 160 tá montadinha tá muito top hein eu comprei essa moto aqui é original mano comprei diretamente na ronda zero km tá aí fui transformei ela em uma titana 160 2020 ó quem tem ela tá com os cabecinhos esportivo tem bem aí tá bombada aí ó olha puxou entrar e corte e a serra na rabeta hein tô nem aí ó quero saber quebrar a rabeta minha tô nem aí ó e se dando o detran tá ligado e o vizinho no pejoro e o grau e corte chave demais essa moto hein mano a start aqui é a start de manobra que tem as burlagem por aqui ó isso agora agora se colar a polícia aqui vai me molhar o rolê em fazer aquela velha burlagem lombada eu tô igual cachorro que não vê osso mano não aguento ver uma lombada veja a lombada já puxa logo no grau em é o seguinte vou colar na casa dele que não tiver lá já volto para vocês com a fã dele montadinha tá aqui ó o último grau e corte ali ó e aí ó para quebrar a rabeta mesmo hein para destruir tudo para destruir tudo tô nem aí ó quero saber quebrar a rabeta mesmo aí ó chama 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 e tá que grau e corte bonito hein mano vou colocar lá pegar a fãzinha dele montadinha dá uma atenção nessa moto é vocês fala que essa moto aqui é uma moto 125 mano só dá para ver que é 125 porque por causa do pedal galera se ele pintasse o motor de preto aqui manter esse pedal ninguém falava que era 125 da outra que a fãzinha de 25 ele o dono falou que é uma fãzinha de 5 2010 aí ele fez essa moto montadinha tá ela montou com os fit aqui ó da titã 160 2017 mano que topa atenção aí que ficou lindo essa moto hein eu falei com ele mano se você pintar essa roda de preto da volta o destaque na moto aliado que essa roda de preto ficar outro destaque mas é o gosto dele mano vamos dar um rolê com essa moto aqui ó peguei a fãzinha de 25 montadinha mano tá muito top essa moto dá um liga aí ó cara chama atenção aqui demais na rua tá ando e passa a galera olha demais mas não sei que moda é essa aí única tá ligado mano essa aqui é única na cidade tá mano ficou muito top esse projetinho que ele fez aqui hein tá muito top ele falou que tá com um motorzão forçado tá eu perguntei tu forçou aquele motor botei só um carburador 150 vai lá mano pelo amor de deus né mano o cara falou que trocou só o carburador da moto não falou que mexeu no motor falei aí mexeu nada não mano pensei assim botar no cilindro da twist tá ligado a moto voar e falou que eu tô só o carburador 150 então vamos ver essa moto tá andando mesmo isso é o ruim mano se tiver na br tá ligado encontrar um cara com a 160 mesmo ou se chamar por rádio tá ligado você perde feio 110 painelzinho digital 115 opa limitou 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 com 115 de quarta marcha quinta marcha 120 ai meu deus do céu ai meu deus do céu vai frear não vai frear não vai vergonha nossa cai com a moto mano nossa mano que queda velho família mano dá atenção na merda galera mano uma moto o freio da moto é muito ruim cara cheguei aqui os barraquei aqui tá vendo que aqui tá em obra tá ligado nossa mano a frente da moto como ficou velho nossa mano destruir a moto do cara é parceiro velho cara vai ficar pegar pegar comigo família que merda eu fiz velho nossa mano vacilei 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 para isso não como ficou a moto do cara velho mano não imaginava o que acontecer isso cara nossa mano agora bateu o nervoso velho agora que eu vou fazer com essa moto aqui velho mano como entortou tá ligado entortou a frente da moto toda velho para isso não quebrou nada mas entortou geral em vergonha nossa mano arranhou a carenagem aqui do tanque ó ganhou a carenagem mano que merda eu fiz aqui tomaram terminar na roda tá ligado vou tentar desempenhar aqui mano vou tentar desempenhar aqui botar a moto aqui nas pernas ligado e puxar a frente aqui ó para você desempenhar a frente assim faz isso aqui ó minha moto que não caia fazer isso aqui ó coloca a moto aqui nas pernas pega no bidon com as duas mãos e puxa a retorcer um pouquinho para desempenhar um pouquinho aqui a frente vou tentar fazer isso aqui vamos ver se vai dar certo é mano consegui desempenhar aqui ó melhorou uns cinquenta por cento né tirei a foto aqui mandei para o cara foi mano coloca uma merda que eu fiz com tua moto falou não vou ficar de boa tá suave daí se você me pagar a frente nova aí eu fico de boa falei nossa mano vou levar a moto aqui para fazer um orçamentozinho para ver o que foi que deu na moto mas pelo vídeo aqui mano empenou só as aranhas que segura a frente tá as aranha para quem não sabe um ferro daí era um suporte que segura a frente da da moto lá porque essa moto aqui é toda outra da pintada tá ligado tem que fazer adaptação mano dá um liga aí como ficou vamos montar nele aqui vamos continuar o rolê velho vamos continuar o rolê eu quero mandar um grau com essa moto hein e tá mano toda a troncha moto ficou ó destronchei a moto do maluco todo velho tá com farol tá com xeno ó legal xeno aí ó a nossa ficou boa agora ficou boa ficou só um pouquinho troncha mas tá suave tá ligado tá na reserva já ó ó o corte giro foi o corte giro eita o corte giro dessa moto é louco em corte giro de carburada grau corte raspei o kit em o dono vai ficar em choco o dono não empina com ela e botar um grau de corte de caíma agora ó segura segura grau e corte hein vamos abastecer essa moto aqui colocar vintão pra ele fortalecer a amizade né olha pra isso aí ó o drift tá o drift ó mano eu tô mandando um drift muito louco hein o melhor piloto aqui hein tô lhe chavando no drift vamos botar aqui vintão pra ele ó a de vintão de adetivada hein coloca vinte reais aí seu moço vintão aí deve rodar bastante em colocar vintão pronto colocamos vintão ó vou passar na oficina parceiro jacaré para o parceiro jacaré dar uma avaliada na moto aqui e ver se empenou a bengala entendo alguma coisa se empenou manda o parceiro jacaré desempenar tá suave em ó o corte de giro família na lombada puxou deixa raspar ó e a motinha é boa para grau hein a motinha é boa para grau hein vou passar aqui mano na oficina parceiro jacaré vamos ver o que ele vai falar da moto hein e aí eu já mostra que tá bom tá ligado empenou só um pouquinho as aranhas desempenhei para você mano você me dá só vinte reais aí tá aqui tá suave ela não tem no bengala não tem no roda não tem no nata foi só aranha do farol mesmo que empenou tirei a frente desempenhei a aranha já foi só pegar e viajar me devido em real aí também tomar refrigerante valeu para seria cara você é firmeza mesmo então eu juro para ser jacaré brigadão é mesmo que seria caré sempre salvando nós aí valeu para ser jacaré valeu 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 boa viagem boa viagem aí mano para ser jacaré é firmeza bem para ser jacaré que montou essa moto aqui ele falou que foi a primeira moto da cidade aqui que ele fez montadinha tá depois disso aí apareceu várias motos para fazer montadinha tá fãzinho aí ó graças a Deus não gastei só vinte reais só hein o portão de giro a berra berra vamos travar o motor essa moto e vamos travar o motor essa motinha aqui ó vamos dar um rolê na quebrada ali devolver a moto para o zona hein da última grau aqui com ela eu vou tentar desligar essa moto no grau você não consegue vou tentar desligar ela no grau e a mãe tem que achar o ponto do grau com ele tem que achar o ponto do grau dela e vamos pegar a velocidade pegar um pouquinho de velocidade ó puxar um grau mais rápido da o opa tá puxando tá puxando em minha puxadinha de lado que me puxa assim de lado mano é complicado não insista no grau não baixa a moto ligado você puxou a moto um grau mano mais ou menos em 70 80 a moto pendeu de lado pode abaixar a moto não insista no grau não que você cai e da outro drinste aqui ó e aí outro decisão aí ó tô mandando muito no dia semana o seguinte vou deixar o vídeo por aqui tá se for novo no canal se inscreva tá se gostou do videozão aí mano deixa o like deixa o comentário tá se se inscreva no canal aí vem fazer parte do canal mais diferenciado do youtube aí o íntimo drive corte e destruindo a rabeta da montadinha ó destruindo a rabeta ó e é disso que vocês gostam né é disso que vocês gostam aí ó o dono vai ficar em choque nesse vídeo ó e o dono vai ficar em choque em a rabeta já vi que é original mesmo não quebrou